Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. No episódio anterior, nós temos fim a uma derrame. E nesse episódio, nós temos muita coisa pra fazer, então vamos direto dormir, porque nós temos muitos conflitos pra estabilizar hoje, a não ser que o Igor queira falar conosco. Ok, fim da imersão. Você tem expelido um, que estava enganado em vanidade. Você agora está um passo mais perto da sua reabilitação. É uma coisa delícia, verdade. Nosso mestre está orgulhoso. Você deveria ser honrado, inimigo. Mas, sejam bem-vindos a sua reabilitação, parece que outro fez o caminho para o Meta-Verse. Isso é além do meu conhecimento. Mas sua reabilitação está progressando mais rápido, isso é para certeza. Deixe a devoção para sua reabilitação crescer até mais profundo. Eu tenho grandes esperanças de você. Ok. Isso é Kitagawa. Eu estou chamando sobre o estado de Madarame. Para o tempo, ele não tem descanso de um descanso mental. Além disso, o seu comportamento parece que se descanse um pouco. Isso é a mudança de coração? Eu entendi. Eu estava curioso e olhava também para o Kamoshida. O Kamoshida também. É como se fosse uma pessoa completamente diferente. O mesmo é verdade para o Kamoshida. Eu desculpe que você tenha tomado seu tempo. Isso é tudo que eu queria te dizer. Boa noite. Oh. Eu vou tentar perguntá-lo sobre o intruder branco do palácio quando o tempo está certo. Adeus, então. Esta vez, por certeza. Bem, parece então que a mudança de coração está dando certo no Madarame. Pelo menos, um pouco. Enfim, tem um de dois confinantes hoje. Um com a Anne. O que você está fazendo? Eu não consigo ficar parada. Eu estou fazendo compras no shopping subterrâneo em Shibuya agora. Ficaria em Shibuya mais um tempo. Então, se quiser alguma coisa, vem aqui. Ah, tá. Eu não quero não. Desculpa, Anne. Talvez uma próxima. Vamos ver. Uh. Esse é o novo ícone do chat. Legal. Vamos ver o confinante com o Ryud. Eu gostaria de conversar hoje. Mas tiraram algumas coisas do meu peito. Por que não vamos comer no ramen? Sabe? Só para agitar as coisas. Hum. Eu acho que sei onde isso vai dar. Eu vou te levar para uma loja especial que eu conheço. Certo. Era exatamente como eu imaginava. Quer dizer. Ainda não tenho certeza, mas... Se eu não me engano, nós iremos conhecer uma área nova hoje. Então... É... Hum... Vai. Vamos sair sim com o Ryud hoje. É meio distante. Mas o sabor é muito bom. Vamos lá, cara. É em Ogikubo. Então... Vamos pegar um trem até lá. Ogikubo. É... Como eu imaginava, descobrimos uma nova área no mapa. Tem uma entrevista feita recentemente com o Katsuro Hashino. Onde ele explica que... Muitos dos lugares que nós conhecemos é apresentado para nós. Por outras pessoas que já conhecem. E... Em Persona 5, ele não queria que fosse diferente. Ele descobriu muito da cidade de Tóquio por amigos apresentando o lugar a ele. E... Não vai ser diferente aqui. Ryud vai nos apresentar Ogikubo. Eu amo sentir o macarrão deslizando na minha garganta. Com suor na minha cara. Ai meu Deus, eu não acredito que eu acabei de dizer isso. Isso é o melhor, cara. A minha vida. É claro. Não foi você que teve que falar aquilo, não é? Uma sopa leve depois de uma boa corrida faz seu corpo voltar ativa, não é? Nós costumávamos vir aqui depois dos treinos e... Acho que isso ficou no passado. Falando nisso, eu vi o Nakaoka umas vezes. Mas por algum motivo ele não parecia estar se dando bem com os outros. Você está preocupado com ele? Sim. Um pouco. Eu tenho pensado no que ele disse. Sobre como toda a equipe estava aguentando as merdas do Kamushida. E... E como eu ferrei tudo no final. Eu acho que ele estava certo. Eles... Nem tem mais uma sala para a equipe. Então eles estão guardando todas as coisas atrás do ginásio. Eles não podem nem usar os equipamentos da escola. Então só estão correndo em volta da escola para treinar. Nem há lugares para gente como nós lá. Eu... Deveria saber disso mais do que qualquer um. É bom para eles que eles estejam andando com a cabeça baixa por hora. Eu não quero que eles terminem como eu. Mas... Você está ótimo, Ryud. Não tem que se comparar a eles. Quer saber? Você está certo. Eu acho que... Agora eu estou parando para pensar... Tentar se encaixar naquilo seria uma droga. Digo... Eu não teria conhecido vocês se eu não fosse expulso de lá, certo? Então... Ah... Está tudo bem. É sério. Ter sido muito divertido. Sair com vocês é muito legal. Cara... Não dá. O Ryud é sensacional. Eu... Eu adoro o confidence com ele. Eu adoro esse personagem. Meu Deus do céu. E agora que estabelecemos o confidence da Karyot no nível 4... Ele irá nos ajudar um pouquinho mais na Shadow Negotiation. O que é ótimo. Eu só espero poder ajudar aquele pessoal do Clube de Corrida de alguma forma. Embora eu provavelmente vá ferrar tudo se eu tentar me intrometer. Ah, é. Ainda precisamos encontrar um novo lugar para nossos treinos. Hum... Eu vou pensar nisso. Então, sem moleza, ok? Pode deixar Ryud. Até mais, cara. Não tem como. Eu... Eu amo esse cara. Digo... Ah... Ele é o meu bro, sabe? É... Sabe como é, né? Enfim... Até mais, Sakura. Só vem aqui para tirar um oi e tudo mais. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu tenho muitas coisas para fazer nesse episódio. E uma delas... É aproveitar que agora temos o Charme no nível 2. E... Vocês estão prontos para isso? Isso é muito emocionante. Se preparem. Pois nós iremos... Pegar um emprego na loja de flores. Uou! Yonken Jaya. This is Yonken Jaya. Shibuya. This is Shibuya. What are your thoughts? Ok. Aqui estamos. Vamos então trabalhar. Na loja de flores. Ou melhor, ligar para lá e ver se conseguimos convencer a mulher a nos dar um emprego. Olá! Aqui é a loja de flores Reflexia. Gostaria de encomendar algumas flores. Ah, você viu nosso anúncio? Nesse caso... Você pode começar agora mesmo. Quanto aos dias, podemos trabalhar no seu próprio horário. Apenas venha para cá quando estiver disponível. Estaremos no shopping subterrâneo de Shibuya esperando por você. Uh! Você conseguiu um trabalho! Boa! Maravilha! Conseguimos um emprego. Então agora tudo o que precisamos fazer é ir no shopping subterrâneo de Shibuya. E aqui estamos. Vamos conseguir aumentar o nosso kindness. Aqui está. Exato. Oi moço, eu vim trabalhar, sabe? Preciso de um pouquinho de dinheiro e de um pouco de simpatia. Kindness e essas coisas. Certo. Kindness não é exatamente o que eu quero aumentar agora. Se eu aumentasse o Guts em primeiro lugar, não seria a melhor das duas coisas. Mas seria muito útil para nós. Por causa do Big Bang Burger Challenge. Então... É, eu vou aumentar o kindness agora porque seria bom. Tem coisa que eu quero fazer com o kindness. Prazer em conhecê-lo, eu sou Hanasaki, a dona dessa loja. Eu farei tudo hoje, então apenas observe e aprenda os básicos. Ah, ok. Vamos começar. Parece fácil. Só preciso observar. Puff! Esse ambiental fica bem em você. Cala a boca, mona. Aqui está o seu pagamento de hoje. É o salário básico. Ok. 3.200. Eu aceito. Atchum. Só isso? Isso pode funcionar. Como você está se sentindo? Bom trabalho. Você trabalhou bastante hoje. Ahm... Na verdade, eu só observei ela trabalhando. Na verdade. Ela estava conversando com o velho. Enfim. Aumentamos o nosso kindness. Ahm... Como eu estava dizendo, não é exatamente... O que eu quero maximizar. Se eu pegar o nível 3 no Guts agora, talvez... No... Nos próximos... Sete dias... Talvez... Eu consiga... Terminar o Big Bang Burger Challenge. E... E... Aquilo sim. Dá muito o status. E aí... É... Então você terminou de ler Plane Game Ele foi um livro bem bobo Sobre pegar garotas Mas até que teve uns bons conselhos sobre ser charmoso E agora Nós vamos upar bastante do nosso charme Não o suficiente para ficar no nível 3 Mas ok, estou satisfeito E agora já estamos chegando na estação Ótimo Hoje está sendo um dia muito eficiente Ei, eita você Eu preciso da sua ajuda com Uma coisa Reencontrei esse panfleto Na minha caixa de correio Oh Serviço de empregada Aqui diz que uma empregada muito fofa Fará qualquer coisa para você Uma empregada, cara Uma empregada Fará qualquer coisa para nós Certo? Certo? O que você quer que eu faça, Ryuji? Fala logo Você é um cara, não é? Você sabe o que eu estou falando Vamos tentar, cara Vamos Por sorte Um cara no meu andar acabou de se mudar Então tem um apartamento vazio no meu prédio As chaves ficam atrás da caixa de correio E podemos pegar a qualquer momento E o proprietário não dá a mínima Meu Deus Nós vamos nem fazer isso Está tudo certo Então Ei Eu ouvi isso O que? Eu posso Me juntar a vocês Mishima? Oh Então você também gosta dessas coisas Uou Ok Eu não estou me referindo a isso É apenas para pesquisa O que significa com Elas farão qualquer coisa? As empregadas parecem mesmo como as que estão no anúncio Meu Deus, Mishima Nós precisamos determinar Se essa companhia está mesmo oferecendo serviço de empregada ou não É sério isso? Mishima Você é um cara como todos nós Apenas diga a verdade Eu sei o que você quer Não precisa esconder Eu Eu só quero punir os caras maus E para isso eu tenho que ver com os meus próprios olhos É Nós também temos que ver com os nossos próprios olhos Temos que ver cada detalhe Nós temos que fazer isso à noite Então nos avise quando estiver preparado Então Qual será o cozinome para essa operação? Hum Já que vamos estar de olho nelas Poderia ser algo como O Operation Maidwatch Boa! Eu gostei disso Hum Bem Então Eu acho que agora fazemos parte da Operação Maidwatch Ok Temos três mensagens Uou Da Anne Não pode ser É o conflito com ela Tem muitas coisas passando na minha cabeça ultimamente É Como se eu não pudesse mais alguma coisa Deixar tudo só para mim Seria muito bom se alguém pudesse me ouvir Ah Você está muito oferecida, né? Tem algum tempo Poderíamos pegar um café Ou coisa do tipo Eu estou no shopping subterrâneo em Shibuya agora Pode dar uma passada aqui? Ai meu Deus Como Ah Que droga Ela está muito mal, velho Eu adoraria Ajudá-la Vamos ler a mensagem do Mishima Ei Sobre o panfleto Nós iremos fazer isso à noite, certo? Sim Sim, nós vamos Eu estou em Shibuya a essa hora Então me avise quando estiver indo É melhor você não me deixar pra trás, ok? Eu não irei perdoar você Eu vou entrar em contato mais tarde Ok Então nos avise mais tarde, Mishima Não me esqueça Certo? É, melhor você não me esquecer Sobre o panfleto Ele disse que vai nos ligar mais tarde Então É, eu vou estar confiando em você, Mishima Não me esqueça Hum Agora Uh, pera Tem mensagem da Takemi, não tem? Exato Ai, caramba Eu deixei a Ana esperando Tá, a Takemi que é o de sempre Ela só quer Quer que sejamos a cobera dela Pra nos dar um pouco mais de conflito Eu não ligaria Ai, que droga Eu quero muito ir Mas Não vai dar, eu tenho que ir pra Ana Eu não consigo Ela tá sofrendo muito Eu não posso deixar ela ali E aí, Ana? Qual o problema? Pode falar Acho que vamos ter que esperar O suspense está me matando O que eu deveria fazer? Talvez não dou Eu apenas perguntar Não Mas então A Leriana parece deprimida Esquece Não é nada Ah, pode falar, Ian Eu tenho kindness Eu estou bem É sério Além do mais Eu não iria querer incomodá-lo Olha, você me trouxe até aqui Eu deixei de sair com a Takemi Então me fala qual o seu problema Tem certeza? Sim, eu tenho Você é tão confiante Eu acho que Não deve ser tão ruim Apenas falar sobre algumas coisas É Ah, garota Tá bom Vamos lá Eu sei que vocês estão ansiosos por isso Então vamos falar E começar o nosso conflict com a Takemi Um Hey, um Tem algo que eu queria falar com você, Jack É a Shiho Bem Eu fui visitá-la no hospital Ela Disse que sentia muito Sentia muito por não me contar sobre o Kamushida Sobre tudo que ela estava passando Mas Foi a minha culpa também Eu não percebi tudo que ela estava passando E eu não estava lá pra ela Então Eu me desculpei também E você Bem Você está se sentindo melhor agora Eu Sinto que pude tirar Tudo que eu tinha pra dizer De dentro de mim E Se lembra Quando Kamushida ameaçou a Shiho Atirá-la da equipe Se eu não dormisse com ele E eu Só concordei Porque eu não queria arruinar O sonho da Shiho Mas parando pra pensar agora Ele nunca tiraria E arriscaria os jogos da equipe Eu deveria ter duvidado Que ele tiraria ela Da posição de iniciadora Mas No final Talvez eu só não acreditasse Nas habilidades dela Bem Você deve estar certa Eu sei Eu sou tão estúpida Tudo isso aconteceu Pelo quão fraca eu fui É por isso que eu acreditei Que o Kamushida Tiraria ela da equipe Mesmo sem Contar com as habilidades dela Jack Você se lembra Da última vez Que conversamos assim Quando Eu recebi aquele telefonema Do Kamushida E Chorei Eu me senti Tão sozinha Assustada até Mas porque Você estava lá Eu decidi não ir Eu estava um pouco Surpresa Pelo quão insistente Você era Mas Eu vi que você Só queria ajudar Obrigada Bom Eu não podia apenas Ignorá-la Tive que ajudar Você é tão legal Jack Antes As pessoas me chamavam De tantos nomes Cadela Fresca A garota do Kamushida Eu fiquei cansado Disso Muito rápido Mas Pra falar a verdade Algum dia Eu quero ser capaz De levar esses rótulos Como algo irrelevante Ei Personas são Os poderes do coração Não são Isso significa que Se meu coração Ficar mais forte Meus personas Também vão Exatamente Então Eu quero fortalecer O meu coração E eu quero Poder usar essa força Para ajudar as pessoas Em volta de mim Eu espero que possamos Salvar as pessoas Do perigo Assim como fizemos Quando mudamos o coração Do Kamushida Para ser honesta Eu nem sei O que força É Mas eu vou descobrir A resposta Eu prometo Vamos descobrir A sua resposta Juntos Hã? É sério? Obrigada! Valeu Eu me sinto Já até um pouco Mais forte Eu acho Que isso não conta Né? Bem Eu vou estar contando Com você Vamos treinar Juntos Para tornar Nos nossos corações Mais fortes Bem Isso que eu acabei De falar pra ela Eu aprendi no livro Play in the game E agora Conquistamos o nível 2 Ela irá nos ajudar Com a Shadow Negotiation Um forte coração Hum Ah, falando nisso Eu não irei pegar Nenhum refil hoje Quer dizer Eles são de graça E não pegar nenhum Significa que eu tenho Um coração forte Ah, Helena Você é tão engraçada Hã? Isso não tá certo Tchau Bem Te vejo mais tarde Ah, você está de volta Ei, você não se esqueceu Não é? Você sabe Sobre o panfleto Nós precisamos descobrir A verdade Por trás de serviços De empregados É, é claro Eu sou na rua central agora Vem falar comigo Se estiver interessado Meu Deus O Mishima tá louco Por isso Ok, então Vamos lá Para a rua central Em Shibuya Então começar Operação Made Watch Oi Então, aí Então Mishima Acho que você tá bem animado Né? Bom, mas eu também tô Então Vamos começar A Operação Made Watch Essa noite Certo? É, pode apostar Que sim Beleza Eu não posso esperar Por isso Espera Você já trocou De uniforme Acho que é só Uma boa ideia Nós vamos pro apartamento Do Sakamoto Não é? Vamos parar No meu antes Para que eu possa Me trocar também É uma boa, né? Não queremos Que ela descubra Que somos estudantes Então Nós vamos mesmo Fazer isso, hã? Você acha Que vai ficar tudo bem? Operação Made Watch Bro É Operação Made Watch Se acabar dando Problema Nós podemos Simplesmente Cancelar O apartamento O apartamento Está vazio Então não é como Se estivéssemos Bagunçando a casa De alguém Meu Deus É sério isso? Simplesmente Cancelar Rude Você é um gênio Sejamos sarcásticos Aqui É, é Eu sei Parando pra pensar O Sakamoto É mesmo Muito inteligente Mas se for esse Mas se for esse O caso Então Então É É Ok Vamos ligar Podem deixar isso Comigo Eu ligo Obrigada 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 por ligar Aqui é a Vitória Do Serviço De Empregadas Eles atenderam Ok Acredito que estejam Interessados Em nossos Serviços Então Serviços Tem alguém Particular Que gostaria De chamar Alguém Para chamar O que fazemos Jack Não Eu não tenho Preferência Para nenhuma Empregada Específica Muito bem Vamos ver Aqui Nós temos Uma empregada Disponível Em 20 minutos Eu posso pedir O seu endereço Caramba Tá mesmo Acontecendo Serviço De Empregadas Ei O que deveríamos Pedir para ela fazer Eu estava pensando Em cozinhar Para começar É claro Eu não me importaria Em ter os outros Serviços Oh Mishima Deveríamos bolar Uma reunião Para discutir A estratégia Eles disseram 20 minutos Né Eu tenho que usar O banheiro Está quase na hora Você estava lá Por bastante tempo Você está bem E lavou suas mãos Hã? O que? Quem? Eu? Você Está bem nervoso Estudantes São permitidos Usar Esse tipo De serviço Hã? Como assim? Você deveria ter Pesquisado Isso E se eles Descobrirem Quem somos? Espera Como eu deveria saber? E por que a nossa idade Iria ser importante Para um serviço De empregadas? Nós estaremos perdidos Se o seu número Aparecesse No registro Deles Boa noite Aqui é do serviço De empregadas O que? Já? Ela está 5 minutos Adiantada O que fazemos? Eu não estou mentalmente preparado Oh A porta está aberta Eu deveria Entrar Eu não consigo Eu não posso fazer isso Meu estômago está revirado E minhas mãos Estão todas surradas Ok Você cuida do resto E não deixar Eu descobrir Que você é um estudante Eu te dou cobertura Bem de longe Tipo Da varanda Valeu Rield Seu cretino O que? Eu também não posso fazer isso Turner Vamos deixar com você É sério? Oxi A tela já entrou Com licença Ah Aí está você Bem-vindo Mestre Eu irei Preencher o seu coração Com amor Miau Eu sou a Becky E será um prazer Servi-lo hoje Hum Olá Becky Miau Miau Oh Como eu não pensei nisso Eu deveria explicar Sobre os nossos serviços Mestre O que você gostaria Que eu fizesse hoje? Os básicos Incluem Cozinhar Limpar E lavar a roupa Mas Também há outros Serviços Que eu posso oferecer Se você desejar Hum Você parece Meio Jovem Mestre Você Seria Um estudante Oh shit Ela nos descobriu Tá legal Sem entrar em pânico Hum Eu vou dizer que eu tô na faculdade Uau A sua pele É tão Saudável Você Não está mentindo pra mim Está? Claro que não Porque eu mentiria pra você Becky Hum Eu vou esperar Para que eu possa te oferecer Esses outros Serviços Quando você estiver Um pouco mais maduro Mestre Então Eu vou embora agora O que? Não Quieto Tem Tem alguém aí? Ah não Merda Corre Mishima Mishima Sakamoto E você Você me chamou Especificamente Ou não Sem chances Espera Você é Ah Não Não tem como Você só me conheceu agora Essa é a nossa primeira vez Nos encontrando Mestre Inacreditável Ha Eu sei chance Eu não acredito que é ela Sim Sou eu A sua professora Eu tô perdida Eu não acredito que foi pega Por um dos meus próprios alunos Eu Deveria ter pego O trabalho Fora da cidade Mas Eu precisava Que fosse perto da escola Para que eu pudesse Ir Depois que eu terminasse De trabalhar E Como Como você descobriu Sobre isso? Ah Foi a Mr. Shono Não foi Aquela Pia Mr. Shono A professora de inglês Ela está Bisbilhotando Todos os professores Desde o incidente Que aconteceu Com a Muxida Você Vai contar Para Mr. Shono Sobre isso Ah Não Eu não sei O que você está falando Hum Parece que você Não está se fingindo De tonto De qualquer forma Eu estarei Em grandes apuros Se você dissesse a ela Ei Se você ficar do lado De alguma professora Fique do meu Eu sou a professora Da sua sala Afinal de contas E se você Prometer Não contar nada Para Mr. Shono Eu farei Qualquer coisa Por você Holy shit É sério? Qualquer coisa? Ei Ei Não vai ser nada bom Para você também Se as pessoas descobrirem Que você chamou Por um serviço De empregada É Bem Ela está certa Esse daqui Nem é o seu endereço É? Bem Acho que ao menos Nisso você pensou Bem Eu prometo Manter isso Um segredo Também Então Por que nós Não esquecemos Que isso aconteceu? Ele considerar Isso um cancelamento Então Você não vai precisar Pagar por nada Ok? Sendo assim Eu estou indo Não diga nada Disso na escola Ok? Apenas acha Como se nada Tivesse acontecido Entendeu? Ok Tchau Então É verdade A Kawakami A nossa professora Também É uma Empregada Digo Uma maid Holy shit Tchau Tchau Tchau